Casa em Frangalhos Israel expulsa um milhão e meio de palestinos de suas casas Cirurgias e amputações estão sendo feitas sem anestesia Bombardeio atinge cidades onde brasileiros esperam resgate No Brasil, a boiada já passou? Saiba quem são os desmatadores que deixaram Manaus debaixo de fumaça Cadê o Paulo Guedes? Bolsonaristas criticam o projeto de privatização da Sabesp O ICL 2ª edição está no ar Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo O ICL Notícias 2ª edição está no ar, hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2023 Boa noite para você que nos acompanha agora dos canais do Instituto Conhecimento Liberto E também Eduardo Moreira no YouTube, mas um dia, né, essa semana está começando ainda Ainda tem muita notícia por aí, a gente fala agora dos principais destaques do ICL Notícias.com.br A CCJ do Senado aprovou agora a reforma tributária e o texto da PEC vai para a votação no plenário Então a gente tem informação de que foi aprovada por 20 votos a 6, o texto base da PEC, da reforma tributária E de lá vai para o plenário da Casa e depois vai voltar para a Câmara dos Deputados Já que foram feitas diversas alterações pelos senadores E também os brasileiros receberam informação de que eles podem deixar a faixa de Gaza amanhã Essa é uma expectativa, os brasileiros que continuam em Gaza aguardando pela repatriação Devem então atravessar essa fronteira com o Egito Eles estão ali na região de Rafah, no sul de Gaza E a Embaixada do Brasil na Palestina disse que finalmente, é o que a gente espera O grupo vai poder deixar a cidade de Rafah e Can Yunes também que é ali próximo a Rafah Informação que é da CNN Brasil Mas o Itamaraty ainda não confirmou a data, a expectativa de que aconteça amanhã Mas a gente não tem a confirmação oficial ainda do governo federal Tudo isso a gente deve acompanhar aqui no ICL Notícias 2ª edição Boa noite meus queridos Chico Sá e Chico Pinheiro E guerra, mais um dia, né? Salve Gabi 32º dia, é isso? Vamos falar de guerra, guerra lá e guerra cá Guerra lá e guerra aqui Porque a guerra de Israel contra os palestinos Que deveria ser, em princípio, contra o Hamas Mas parece que se tornou guerra do Exército de Israel contra o povo palestino Estão matando lá mais de 10 mil até agora, né? 3.500 crianças Essa guerra extrapola fronteiras e se instala no Brasil Aqui no Brasil, guerra de narrativas Guerra que passou a ficar mais clara no Brasil há alguns anos Desde que assumiu o governo O senhor Jair Bolsonaro Fascistóide, né? Com todos os seus atos Os brasileiros passaram a brigar entre si E a guerra é pretexto para a briga também Domingo houve a manifestação na Avenida Paulista Que até gostaria de ter estado lá Sábado, dia 4 E eu não pude estar, estava viajando Iria, iria porque eu acho necessário condenar O massacre sobre o povo palestino Precisa ser condenado E lá estava, entre outras pessoas, o padre Júlio Lancelotti Que hoje aparece como alvo de um ataque De um grupo que se autointitula Coletivo Judias e Judeus Sionistas de Esquerda Carta dos Sionistas de Esquerda Sobre o padre Júlio Lancelotti Essa carta aqui Seja lá o que queira dizer isso Judias e judeus sionistas de esquerda Mas trazem um conflito aqui para dentro Dizendo que lamentam profundamente a presença do padre Júlio Na manifestação que ocorreu na Avenida Paulista Em que se apresentavam bandeiras do grupo terrorista Hamas E também imagens da estrela de Davi Que simboliza o povo judeu Com uma cruz soástica dentro Então vem aqui Fazendo um ataque ao padre Júlio E dizendo Esperamos que o padre Júlio Lancelotti Se manifeste e denuncie o terrorismo do Hamas Reconheça o direito de Israel a existir em paz E a segurança E condene o antissemitismo galopante em todo o mundo Sobretudo no Brasil E que possamos iniciar com ele E a Igreja Católica Um diálogo producente e justo Antes de mais nada O padre Júlio respondeu essa carta Antes de mais nada É bom deixar bem claro Que havia Se havia aí Havia bandeiras verdes do Hamas E símbolos judeus Como a estrela de Davi Com uma soástica dentro Talvez porque o comportamento De Benjamin Netanyahu Se assemelhe muito ao comportamento dos nazistas Embora não seja a mesma coisa Os nazistas foram terroristas Que mataram seis milhões de judeus Em campos de concentração em câmara de gás Mas é muito parecido com os métodos de Netanyahu Ao dizer que combate o Hamas Atingindo o povo palestino Padre Júlio Para quem o conhece Em momento algum Nunca deixou de condenar atos terroristas Venham de onde vierem Inclusive do Hamas Já falou sobre isso também Já condenou Mas esse grupo aí Sionistas de esquerda Sei lá o que quer dizer isso Até a carta é assinada aqui Assinaram Jean Goldenbaum Mauro Navorne Michel Guerman O professor Michel Guerman Mandou tirar o nome dele dessa carta Porque ele não autorizou Constar nessa carta Ele não concorda O meu amigo Pietro Nardella Delova Que continua assinando a carta Também espero que não continue E coassina o partido Méretes do Brasil O partido Méretes do Brasil É um partido De tendência esquerda De Israel Que tem uma representação no Brasil Mas mandou tirar o nome dele também Dessa carta O que eu acho interessante É que possamos iniciar com ele A Igreja Católica Um diálogo producente e justo Eu vou falar em nome do Padre Júlio Porque eu conheço muito de perto Querem começar um diálogo Producente com o Padre Júlio E a Igreja Católica A Igreja do Povo de Rua Com quem o Padre Júlio convive Saiam de suas casas Do seu conforto E acompanham o Padre Júlio Quando ele denuncia a injustiça Contra os pobres moradores de rua de São Paulo Quando o Padre Júlio toma a defesa E defende a causa dessas pessoas Contra as opressões dos ricos e do Estado Aí que você encontra espaço para o diálogo O diálogo está presente Face a face Com o Padre Júlio Mas esse grupo ataca o Padre Júlio Como está atacando agora Não sei exatamente o contexto A atriz Letícia Sabatella E bandeiras do Hamas Estrela do Davi com o Soares Que havia na manifestação Porque há grupos mais radicais aí dentro Mas não quer dizer que você Está sintonizado com a defesa De atos terroristas do Hamas Em momento nenhum o Padre Júlio defendeu isso O Padre Júlio respondeu hoje Uma mensagem no Twitter O povo palestino não é o Hamas O Hamas é um grupo terrorista E não é o povo palestino As crianças que morreram na Palestina Não são terroristas Nem os médicos Nem os enfermeiros E eu acrescento Nem os 37 ou 38 jornalistas Que já foram assassinados pelas forças de Netanyahu Assim como as crianças israelenses Não são imperialistas Tem que ser defendidas As crianças palestinas Criança é criança Padre Júlio é resposta A carta dos grupos sionistas Para que entendam isso Eu quero lembrar que Houve um filho de um carpinteiro Em nome de qual o Padre Júlio Empreende sua luta diária Nascido na Palestina Que foi considerado também radical Quando defendia os desamparados E o sinédrio judaico Ajudou E incentivou A condenação Desse Desse filho de um carpinteiro A morte A tortura E morte na cruz Jesus de Nazaré Então Está aí É esta a bandeira de Padre Júlio Padre Júlio Condena Todo tipo de Violência contra o ser humano Tanto violência do Hamas Como a violência absurda De 10 mil pessoas Ou mais de 10 mil pessoas Mortas Na faixa de Gaza E também outros mortos Na Cisjordânia Pelo governo Fascistoide E que se assemelha Nos seus atos ao nazismo De Benjamin Netanyahu Então é bom que isso fique muito claro E convido Em nome do Padre Júlio Eu tenho o direito de fazer isso Convido Esse grupo Sionista De esquerda E aqueles que assinam Esse manifesto Que tomem coragem De ir às ruas de São Paulo E debaixo dos viadutos Ali na Baixada do Glicério E lá na igreja Na igreja de São São Miguel Arcanjo Onde o Padre Júlio Atende todas as manhãs Inúmeros moradores de rua Para lhes dar alimento Para cuidar Para se compadecer Para exercer a compaixão Evangélica Querem diálogo Com os católicos Querem diálogo Com o Padre Júlio Querem trabalhar juntos Com a igreja católica Procurem onde estão os pobres Os pobres Que o Padre Júlio defende Em nome de Jesus De Nazaré É só isso Esse grupo conseguiu Está Conseguiu botar O Padre Júlio Que é sempre É sempre o saco De pancada De todos Todos Da direita Da extrema direita Porque ele toma A defesa dos pobres Coragem Grupo Sionista Jean Goldenbaum Mauro Navdome Milton Blay Nelson Nisenbaum Tânia Balbich E meu amigo Pietro Nardella Delova Coragem Aproxime-se do Padre Júlio Vocês vão aprender Algumas coisas E eu tenho certeza Que na sua humildade O Padre Júlio Vai estar aberto Também ao aprendizado Vocês possam ensiná-lo É isso É sempre o Padre Júlio Serve sempre Serve ao Bolsonaro Apanha de tudo o que é lado Apanha É Mas parece que as pessoas Se aproximam muito Eu lembro Na gestão do João Dória A primeira dama Bia Dória Condenou o Padre Júlio Então ele está sempre levando Sendo Alvo De De umas revoltas Às vezes sem sentido Pois é Esse grupo podia chegar perto Conhecer Na prática O diálogo Se dá assim Se dá assim Em plena pandemia Aí Vai Padre Júlio Levando o que pode E a própria resposta E a própria resposta dele Fica muito evidente Fica muito explícito Com a intenção dele Ele condena o Ramaz Esse homem é pela paz Esse homem sempre foi O que provocou isso No fundo Não foi só a presença De bandeira do Ramaz Uma manifestação Enorme De 20 mil pessoas Na Paulista Essa fala do Padre Júlio Grupinho Um grupelho lá Acho que do PCO Ligado ao PCO Que estava Olha gente O PCO Desde a campanha De qualquer campanha Eles estão lá Sempre com alguma coisa Muito esquisita Você não pode condenar A própria manifestação Por causa de um grupelho Do PCO Tem uma fala curta Do Padre Júlio Aí um vídeo Que eu queria colocar Só para ver É isso que desata A ira Desses Sionistas de esquerda Covardia Porque Israel Além de ser Um Estado assassino É um Estado covarde Que diz que É direito de defesa Direito de defesa Não é matar Direito de defesa Não é ser covarde Ser assassino Como estão sendo Graças a Deus Nem todos Os judeus E nem todos Os israelitas Comungam E apoiam Esse governo assassino Esse governo Que mata E que destrói O povo palestino Estar aqui Hoje É uma grande emoção E eu me sinto E eu me sinto aqui Palestino E desafio Aos comandes Que defendem As... Aí a fala de Padre Júlio Esta deve ter incomodado Ele fala do governo De extrema direita Do Netanyahu Fica bem evidente De que ele está falando Quando fala do governo De Israel Fica tudo muito... Esse grupo Que tal Sionistas De esquerda Critica também As ações De Netanyahu Mas não se unem As lutas Do Padre Júlio E dos pobres Do Brasil Ora O Brasil Os acolheu A todos os judeus Que vieram para cá Os acolhe Como acolhe palestinos Como acolhe a todos Agora é preciso Que vocês Judeus Que se dizem De esquerda De esquerda Se aproximem Mais Das ruas Da luta Pela justiça Da compaixão Que deveria unir Todas as religiões Não tragam A sua guerra Aqui para dentro Já temos O suficiente aqui E a guerra Contra os fracos Contra os pobres Muito bem É Nisso a gente entra Em mais de um mês De massacre Na Palestina Olha gente A gente está cansada De noticiar É uma situação Desesperadora Gaza está Em frangalhos Nesse momento A situação É de calamidade Humanitária A gente bate Nessa tecla Todos os dias Os apelos Da ONU Das entidades De direitos humanos De países Também Alguns países A gente sabe Quais são E quais não são Também Não tem dado Nenhum resultado Porque os bombardeios E as mortes Continuam E a situação Dos hospitais É a mais caótica Possível A Organização Mundial Da Saúde Diz que os pacientes Estão sendo operados A gente trouxe isso Na nossa abertura E amputados Sem anestesia Vocês podem imaginar O que é isso? Ser operado Sem anestesia É uma tortura Crianças Crianças As pernas amputadas Sem anestesia Porque os medicamentos Os anestésicos Os alimentos Não podem entrar em Gaza O governo de Israel Não permite E mais E não tem luz Jogaram uma bomba Em cima de um canil De água Que levava água Para o povo Que está morrendo de sede Jogaram uma bomba Em ambulância Também Nos arredores Do Hospital Al-Chifa As ambulâncias Ali Todas despegaçadas A gente viu Imagens Dos jornalistas locais O pretexto Nunca confirmado Que as ambulâncias Esconderiam Membros do Hamas Mas um caminhão de água Será que tem Um terrorista Mergulhando ali Na água Dentro do balde Serão peixes Até a gente de saúde Também 16 agentes de saúde Já foram mortos Isso de acordo Com dados oficiais Então da OMS Os bombardeios Continuam no sul de Gaza Para onde o Israel Determinou justamente Que os palestinos Fossem Eles tiraram Os palestinos do norte Tiraram da região central Para o sul E continuam Bombardeando Essas pessoas Também no sul Então não tem escapatória É uma cidade Que está sitiada E as pessoas Foram colocadas ali Para morrer É isso Foram atingidas As cidades de Canyunes E Rafah Também Que fica ali Na região sul Por onde a fronteira Com o Egito Deve A gente espera Que abra a fronteira Amanhã Para os brasileiros E outros cidadãos Que estão esperando Para ser repatriados Nos seus respectivos países Saírem A gente tem Mais de um milhão e meio De deslocados A gente vai conversar Sobre tudo isso Com a Heloísa Villela Mas antes eu queria Trazer alguns dados Aqui Que vocês pensem Não apenas nos números Que a gente tem Com o mês de massacre Mas a quantidade De histórias De vidas De pessoas Que se perderam aqui Foram 10 mil mortos No total Até agora Na faixa de Gaza Quase 5 mil crianças Gente 4,6 mil Crianças 2,6 mil Mulheres 192 profissionais Da área da saúde 88 funcionários Da ONU Isso A gente tem A informação Quem divulgou Essa informação Foi a Mainara Que é da Federação Árabe-Palestina Da FEPAL A Mainara Naf E ela divulgou Esses dados Agora há pouco Então informações Da FEPAL Brasil Que são gravíssimas A gente vai conversar Sobre isso agora Com a Helo Porque Só uma Uma informação Que acaba de chegar Chega a informação De que o professor Pietro Delova Nardona Delova Também mandou Retirar o nome dele Dessa Dessa carta Contra o padre Júlio Desses judeus Sionistas de esquerda E judias Eu creio que vá A tendência A esvaziar As assinaturas E reconhecerem Que Atingiram ali O padre De maneira Equivocada Que você não pode Culpá-lo Por esse Grupinho lá De um partido Se diz de esquerda Eu não acho isso de esquerda Que estava lá Na manifestação E a articulação judaica Oficial No Twitter Escreveu agora Poucas pessoas No Brasil Têm a dignidade E a estatura Moral Do padre Júlio Nancelote Como o padre Joaquim Carreira Que em 1943 E 1944 Salvou Dos fascistas Dos nazistas Pelo menos 4.300 judeus Acolhidos Em casas religiosas Femininas De Roma Padre Júlio Também é uma expressão Singular de amor Aprendam Aprendam Se vocês aprenderem Aqui Quem sabe A mensagem Desses sionistas De esquerda Cheguem Aqueles No seu país Israel Que estão massacrando O povo palestino E comecem A conviver melhor Já tem muito tempo Essa briga E ainda Segundo esses números Da FEPAL Porque eu também Acho importante dizer Eu queria chamar A Elo Vilela Para conversar com a gente Nessas 258 Escolas Destruídas 52 mesquitas Bombardeadas 32 ambulâncias 16 hospitais E 7 igrejas Bombardeadas A gente tinha terroristas Do Hamas Em todos esses lugares É isso? Elo Boa noite Boa noite Gabi Boa noite Chicos Pois é Chega a ser ridículo A imaginar Que você tem 10 mil terroristas Do Hamas E que foram Então Alvos Dos ataques De Israel Não tem medida Não tem Justificativa E eu acho que Não tem nem mais Conversa Quando a gente olha As imagens A gente vê O que está acontecendo Lá na faixa de Gaza E quando a gente Sabe Dos planos de Israel Para a faixa de Gaza Que tem sido cada vez mais Descarados Essa é a palavra O primeiro ministro De Israel Famoso Benjamin Netanyahu Que vai entrar Para a história Da pior maneira possível E também Um ministro Do governo dele Deixaram bem claro Em entrevistas Que deram Entre ontem E essa manhã De que Eles dizem Claramente As forças Militares De Israel Terão A circulação Livre Na faixa de Gaza E serão As responsáveis Pela segurança Da faixa de Gaza Por tempo Indeterminado Se isso não é A confirmação De tudo Que a gente Vem dizendo Que o plano Já está Estabelecido Inclusive Com o acordo Da autoridade Palestina De que Todos Os palestinos Serão expulsos Da faixa de Gaza Os que sobreviverem Obviamente Para que Israel Então Anexe Esse território A gente está Diante Do maior Êxodo Forçado De palestinos Da história Da humanidade Nem Quando foi criado O Estado de Israel Que cerca De 750 mil Palestinos Tiveram Que sair De suas casas Ou fugiram E até hoje Carrega a chave De suas casas Para discutir O direito De retorno Nem naquela época Com 750 mil Pessoas Você teve O êxodo Forçado De tanta gente Agora 1 milhão E 500 mil Pessoas Esse é o cálculo Que está se fazendo Hoje Seria O dobro Da tragédia De 48 Agora Acontecendo Em 2023 Então a gente Tem diante Dos nossos olhos Não só Um genocídio Uma limpeza Étnica Como também Um êxodo Forçado E não foi à toa Que três organizações De direitos humanos Da palestina Hoje Fizeram Um apelo Desesperado Por um cessar Fogo imediato Citando justamente Esses números 1 milhão E 500 mil Pessoas Que podem ser Forçadas A sair Da faixa De Gaza E por que Muitos deles Não querem sair Porque não querem Repetir Esse passado Porque uma vez Fora do seu território Nunca mais Conseguiram voltar Então Essa é a situação Que a gente está vendo Ali hoje Acontecendo Na faixa de Gaza Elô E essa história E essa história Dos brasileiros Quais são as Informações Que você tem Realmente Eles devem Conseguir Atravessar A fronteira Amanhã Essa expectativa Você tem Você tem conseguido Informações A respeito Que os brasileiros São das pessoas Então até que se No N1 A gente possa dar Essa notícia E possa já Mostrá-los Do outro lado Da fronteira O Elô Inclusive eu falei Há pouco Com o embaixador Lá em Ramalá Embaixador brasileiro Na Palestina Não sei se você chegou A falar com ele Com o Alessandro Candeias Não é E perguntei Há alguma Ele diz Aguardamos a lista Das liberações ainda E eu pergunto Mas alguma Sinalização De que os brasileiros Serão liberados Amanhã E ele me respondeu Meu caríssimo De fato Até agora Ainda não recebemos Confirmação É a mesma coisa Agora Não foi uma conversa Com ele Mas eu já tive Informação Que quem está Barrando a saída Dos brasileiros De lá É o governo De Netanyahu Eles agora Criaram lá Autoridades De Israel Aqui no Brasil Inclusive Versões de que O Hamas Está impedindo A saída Dos brasileiros Depois de que O Egito Não quer recebê-los Os brasileiros Vão passar pelo Egito Para entrar Num avião Que o presidente Lula Mandou para Buscá-los Buscar os brasileiros Tem nada a ver Com o Hamas A questão mesmo É esse senhor Que aparece aí O senhor Benjamin Netanyahu Que não deixa Os brasileiros Saírem 34 brasileiros Do seu campo De extermínio Ou cemitério De crianças Como chamou Uma alta fonte Da ONU Acho que foi O próprio Guterres Querem manter Os brasileiros Ali Talvez Para enterrar Mais gente Foi o próprio Guterres Que disse Também Que a tragédia Que a gente Está assistindo É uma tragédia De proporções Colossais A ONU Também diz Que 1 milhão E 2 milhões E 300 mil Pessoas Estão ameaçadas A vida Dessas pessoas Está ameaçada Então A gente teve Outra declaração Também muito importante Hoje Que foi Do secretário-geral Da Organização Mundial da Saúde O Tedros A Danon Ele fez Uma postagem Na internet E eu acho assim Que ele fez Várias denúncias Está aí Para vocês verem Pergunta Quanto tempo Durará Essa catástrofe Humana Isso é uma pergunta Que nós Estamos nos fazendo Hoje Nosso grupo Aqui a gente Conversava sobre isso Aos gritos De chega Basta A gente não aguenta Mais Conviver Com essa catástrofe A gente não aguenta Mais imaginar O que essas pessoas Estão passando E a gente não aguenta Mais ver as imagens Que a gente não tem Nem coragem mais De colocar aqui na tela Da catástrofe Da morte das crianças Das mães e pais Desesperados Das tentativas De resgate Frustradas Debaixo dos escombros Mas eu acho Que a frase Muito importante Dele Está no fim Dessa postagem Quando ele diz A história Irá nos julgar A todos Pelo que fizemos Para acabar Com essa tragédia Ou seja Vai julgar A nós Que não fizemos Nada Quem não fizer Nada Terá o seu papel Na história Muito bem Definido Então é preciso Que todos nós Façamos cada vez mais E acho que agora Chegou a hora Da gente cobrar Uma atitude Ainda mais firme Do governo brasileiro Porque a gente A gente está vendo A gente está vendo Outros países Tomarem essas atitudes A gente está vendo Aumentar o número De países Que já chamaram Seus embaixadores De volta Então eu acho Que a gente vai Precisar também Engrossar esse E aumentar Aumentar esse pedido Para deixar Nenhum conflito Nenhum conflito Nenhuma guerra Também muito Incrível Da defesa civil Que encontrou Várias crianças Numa casa Aí vocês veem O braço De uma pessoa Que eles estão ali Desenterrando E esse trabalho É assim Às vezes tem defesa civil Às vezes não tem A população Às vezes vai ali Se está vendo ali Uma pessoa De luva Mas em geral É com a mão Mesmo ali Vocês estão vendo As pessoas ajudando E vão fazendo O que é possível Na tentativa Desesperada De salvar Algumas vidas Pois é E eu volto A citar aqui Eu quero receber Também a mensagem Do nosso colega André Graziano Que cita aqui Ele cita Uma santa católica Que ele conheceu É a santa Edith Stein Ele a conheceu Através do padre Júlio Ela foi canonizada Santa Pelo papa João Paulo II Se não me engano No final dos anos 90 E André me manda Uma mensagem Eis uma frase De santa Edith Stein Que conheci Através do padre Júlio Que é devoto Desta santa É uma santa católica Era freira Teóloga Mas que nasceu Judia E foi morta Num campo De concentração Nazista Atenção Sionistas De esquerda Seja lá o que foi isso A frase de Santa Edith Stein É A essência Mais íntima Do amor É a doação É o que a gente vê Padre Júlio fazer Todo o tempo A essência Mais íntima Do amor É a doação É o que falta Quando as guerras Explodem A sua cara De ódio E as tropas De Israel Aparentemente O que a gente tem De informação É de que elas Avançaram Na direção Do centro Da cidade De Gaza Isso de acordo Com o anúncio Do ministro da defesa O Yoav Galan Um mês A gente completou Já Desde o início Da guerra Na faixa de Gaza Hoje Em entrevista coletiva O Benjamin Netanyahu Disse que as forças Israelenses Destruíram a sede Túneis E bases Do Hamas Mas isso é muito Superficial Porque enquanto isso A gente tem os números De que na verdade O que são destruídas São ambulâncias São mesquitas São hospitais Que são bombardeados São 10 mil mortos No fim das contas Então Essas palavras Oficiais Do ministro Benjamin Netanyahu A essa altura Para a gente Gabi As bombas Continuam caindo A gente acaba Você vê isso O dia inteiro Você vê a noite Não tem É retórica furada Hoje Também o governo De Israel Começou a falar Numas tais De pausas Táticas Que eu não sei O que é isso É matar Em vez de 4 mil crianças Matar só 2 mil crianças Não sei se é isso Mas falar Numa tal De pausa tática A pedida Do governo Norte-americano Só se é uma tática Só se é uma tática Para tentar Limpar um pouco A barra do Netanyahu Com o mundo Não É o que A bomba Continuou caindo Não parou nada Diga, Lu É, exatamente Então O que eles estão dizendo É que eles poderiam Fazer algumas horas De pausa No bombardeio Para que as pessoas Possam sair Ou seja É tudo um plano só É continuar destruindo Continuar aterrorizando As pessoas Para que elas saiam de lá O plano é um só Netanyahu Que diga-se de passagem Tem apenas Tem 67% Da população de Israel Pedindo a renúncia dele Protesto na porta Da casa dele Protesto em Tel Aviv Então Ele não é Nada popular Hoje Como já tinha Vários problemas Antes dessa guerra Começar E tudo indica Que ele no fim das contas Não vai sobreviver Muito não Agora Continua levando Adiante Porque não tem Ali Quem faça O verdadeiro Coloca o verdadeiro Freio Que seriam os Estados Unidos E alguns dos países Da Europa Os mais importantes França Alemanha E Grã-Bretanha Não teve hoje Uma declaração Do príncipe Charles Que praticamente Deu todo o apoio Do rei Perdão Agora é rei Falando em nome Da coroa britânica Dando apoio Fazendo as críticas Ao Hamas E dando apoio A Israel Então o que mais Que a gente pode fazer Para mostrar A esses antigos Poderes coloniais Os donos do mundo Que o que eles estão fazendo É um massacre É um genocídio É um extermínio É uma limpeza étnica Então acho que a gente Precisa gritar Gritar muito Os países todos Que estão entendendo O que está acontecendo Tem que falar E tem que falar alto Sabe? Exato, Elô E, bom A gente também recebeu Informações aqui Do Rogério Jordão A respeito Uma informação da BBC Sobre a situação Na cidade de Gaza Dizendo que É muito difícil Ter informações agora A respeito da situação Terrestre, né? Porque ainda não há Uma imagem clara Do que está acontecendo Na cidade Essa noite É tudo A noite é muito difícil, né? E normalmente Quando o dia começa A amanhecer Que a gente tem As imagens realmente Do que aconteceu A contagem A contagem Como sempre De uma tragédia O número de crianças É por aí É só O dia vem com esse tipo de notícias É um momento É um momento estratégico Nesse extermínio Porque é o centro É mais ou menos O centro da faixa de Gaza Gaza City Ela está cercada É ali que vai se fazer Um corte total Entre o norte e o sul E o que se espera É um massacre Em Gaza City Um verdadeiro massacre Ali seria o ponto principal De resistência Às forças israelenses E eles estão realmente Partindo com tudo E a gente ouve relatos De famílias que moram E que ainda não saíram De Gaza City Da cidade de Gaza E que estão se dividindo O pai vai para a casa De alguém A mãe vai para outra O filho vai para outro O outro filho vai para outro lugar Para ver se No fim das contas Sobra alguém da família Não morre todo mundo Ao mesmo tempo Eloy, como que está a situação Na Cisjordânia? Lembrando para quem nos acompanha Que você esteve na Cisjordânia E a Cisjordânia Não tem nada a ver com o Hamas É sempre importante frisar isso Porque é uma justificativa Que o governo O Estado de Israel Dá sempre Como é que está a situação Por lá nesse momento? A gente tem tido bombardeios? Você tem conversado Com as pessoas Que você conheceu lá? Sim, a gente tem tido Muita informação E assim Quando eu estava lá Isso já estava acontecendo As incursões militares De Israel Nos territórios Nos campos de refugiados E prende um Prende dois Mata um Mata dois Eu fui a um velório E os enterros Se multiplicando Mas essa Essa movimentação Está só piorando Cada dia que passa Então o avanço Sobre esses territórios Também está acontecendo Segundo a ONU 2022 Tinha sido O pior ano Na Cisjordânia Desde 2006 Com E aqui eu peguei O número de mortos Certinho 170 mortos Mais de 30 crianças Só que agora Esse ano Já passou Muito desse número Já são 371 mortos 43 deles São Crianças Então Esse número Só está aumentando E essa Esse Terrorismo Nesses territórios É cada vez Mais intenso A gente vê imagens Do exército Entrando Muitas prisões Ativistas Jornalistas Pessoas que são Acusadas De fazerem parte De grupos De resistência As prisões Estão aumentando Muito E o tratamento Das pessoas Nas prisões É também Cada vez pior Muitas denúncias De tortura De surras E três mortes No mínimo Suspeitas No último mês e meio A gente acabou De mostrar um mapa Da Cisjordânia Para vocês terem Uma ideia De que a faixa de Gaza Ali Fica no final Na parte sul Aquela tripinha Em amarelo É a faixa de Gaza E ali Onde está Na parte superior Com esses riscos Em cinza É onde fica A Cisjordânia E onde Ailô Esteve também Há pouco tempo Acabou de voltar De lá É Gabi A Cisjordânia Que hoje tem Sabe quantos Colonos Israelenses Em território Palestino Em assentamentos Ilegais 700 mil Colonos Que começaram A ser fortemente Armados Seis dias Depois Desse ataque Do Hamas Lá na faixa De Gaza Milhares De armas Foram distribuídas Exatamente Foram distribuídas Pelo ministro da defesa O Ben Givir Que é um conhecido Terrorista Julgado Pelo Estado Israel Inclusive Só queria Abrir espaço Aqui para dar Uma notícia Que eu acabei De ver aqui No Al Jazeera Da Cruz Vermelha Dizendo que Um comboio humanitário Foi atacado Em Gaza Então dois caminhões Que transportavam Suprimentos médicos Foram danificados Suprimentos médicos Que podem Por exemplo Ajudar as pessoas A terem cirurgia Sem precisar Ficar sem anestesia A conseguirem Tratar Tudo que elas Estão passando Todos esses Ferimentos Horrorosos E o motorista Desse caminhão Inclusive Ficou ferido Isso aconteceu Em Gaza E claro A entidade Humanitária Que estava responsável Por esse suprimento Disse Essas não são As condições Que o pessoal De apoio Humanitário Pode trabalhar Não existe A menor condição Para isso acontecer Então mais um caso Acontecendo Enquanto a gente Conversa Isso continua acontecendo É Então vem falar Mais sem sentido Ainda A tal Da pausa Ou cessa-fogo É só conversa É bomba Em cima De medicamento De gente De caminhão De água De hospitais E vai seguir É importante Chico Ressaltar Que o Brasil Queria Esta pausa Sim Não é Era Está tudo lá Está tudo naquele Naquela defesa E naquele voto Do Brasil Pois é Na resolução Que só teve Um veto No Conselho de Segurança Da ONU De quem Adivinha de quem Do tio Sam Claro Dos Estados Unidos Que estão Por trás Depois da manhã A ONU vai fazer Mais Os Estados Unidos Os Estados Unidos O Conselho de Segurança Da ONU vai fazer Mais um exercício De futilidade Daqui a dois dias Mais uma nota De repúdio Elô A pressão diplomática É Até Difícil dizer Que é uma pressão Forte diplomática Mas enfim Alguns países Têm realmente Se manifestado O próprio Brasil Contra Israel A gente tem A lista de países Que chamaram Seus embaixadores De volta Nossa produção Preparou aqui Uma arte Dos países Que são críticos Do massacre Que está acontecendo Em Gaza A gente vai colocar Aqui na tela agora Mas eu já vou Adiantando aqui Quem são Esses países Que tiraram Os diplomatas O Bahrein Chile Colômbia Honduras Jordânia África do Sul E Turquia E que rompeu Relações Foi a Bolívia A gente também Falou a respeito Disso na semana passada E Israel Enquanto isso Reagindo a essa Pressão diplomática O presidente De Israel Isaac Herzog Escreveu Para os diretores E presidentes De universidade De universidades Americanas Americanas Ou estadunidenses Melhor dizendo Para que se juntem A Israel Em uma demonstração De liderança moral Foi o que ele disse E que tratem Qualquer manifestação Dentro das universidades Que ele disse Que é de simpatia O Hamas Como uma questão Urgente É inacreditável E essa Tentativa de novo De juntar Hamas Conferir De propósito Hamas Destino E aí ele quer calar Ele quer simplesmente Calar a voz Das universidades Dos Estados Unidos Então A 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 volta para os 650 presidentes das universidades americanas e disse não permita que alguém venha tentar calar ou desmobilizar ou influenciar essas manifestações de apoio e solidariedade ao povo palestino, que seria obviamente um absurdo. Agora, aquele mapa ali que a gente colocou agora há pouco, que mostra os países que já chamaram os seus embaixadores de volta, eu acho que essa lista ia ficar muito bonita com uma bandeirinha verde, amarela, ordem e progresso, para dar um peso bem maior a essa lista, porque se o Brasil se junta e faz coro com esses países, você já vai ter um peso na América do Sul, na América Central enorme. A gente sabe o peso que o Brasil tem na região, a gente sabe a importância que teria uma voz brasileira mais forte nessa questão. E eu, cá comigo, torço para que isso aconteça, porque eu não quero ver esse genocídio continuar. Elô, mas há um risco aí do governo brasileiro tomar uma atitude dessa e, no dia seguinte, o Netanyahu mandar jogar uma bomba em cima de 34 brasileiros que estão lá, em retaliação, não se sabe. Os 34 brasileiros, olha, o Chico, eu acho que os 34 brasileiros vão sair na quarta-feira e eu acho assim que eu não sou, não faço parte do governo brasileiro, sou apenas uma jornalista, mas eu acho que como cidadã e como ser humano, eu gostaria de ver os 192 países que fazem parte das Nações Unidas nessa lista, chamando seus embaixadores de volta e dando um sinal claro para Israel que isso não pode continuar, isso não pode continuar. Nós não podemos assistir a isso impassíveis. O mundo, a humanidade, o que virá depois de nós não nos perdoará, não nos perdoará. Até porque os brasileiros estavam numa região ali e eles registraram com câmeras que estavam sendo bombardeadas, então eles poderiam também ter sido atingidos. Sim, sim. Nada impede que eles poderiam. Garantia alguma. Exatamente. Quem sabe, com a saída dos brasileiros, quem sabe o governo venha tomar posições mais duras, inclusive, que já se cobrou isso do governo brasileiro, uma certa liderança na América Latina, junto com países de África, com o BRICS, para tomar essa atitude, para forçar o Netanyahu a parar a sua sanha assassina. É, porque o Brasil tem essa força de liderança, poderia formar, com o bloco natural da América Latina e com o país africano, chegar mais forte nessa lista aí de países. Talvez com o BRICS, não é? Sim, sim. E com isso também dá um recado claro para os Estados Unidos, que são, afinal de contas, o nosso segundo maior parceiro comercial, que tem todo o interesse de manter uma relação muito próxima e forte com a América Central e América do Sul. Se ouvisse de todos esses países um recado mais claro, mais forte, mais objetivo, um não contundente a essa chacina, talvez a Casa Branca mudasse de atitude somada. As protestos que tem havido lá mesmo, nas ruas dos Estados Unidos, seriam somar forças com a voz do povo dos Estados Unidos e forçar uma mudança de posição do governo. Aqui até tem aí uma história de diplomatas do Departamento de Estado que fizeram uma carta discordando da política dos Estados Unidos com essa questão de Israel. colocar essa carta num canal que eles têm ali para apresentar discordâncias, desavenças e tal, e isso vazou, o site político pegou esse material. Então, existem vozes dentro dos Estados Unidos que estão se amplificando e que acho que, somadas às nossas, poderiam forçar uma mudança nessa situação. É a única esperança que se tem, que se pode ter nesse momento. É, Lô, e tem também os protestos, que são importantíssimos. A gente teve aqui sábado em São Paulo, como a gente falou, tem centenas de manifestantes pró-palestinas, né, em apoio ao povo palestino que fizeram uma manifestação num porto em Washington, onde, segundo eles, tinha um navio que estava carregado com armamentos para Israel, inclusive, né. A gente tem imagens que a gente está mostrando aqui desse protesto agora, aí, né, do rio ao mar, a Palestina será livre. Esses são alguns aí dos gritos, né. E houve manifestação também esse fim de semana no Rio de Janeiro. Também. Contra o massacre de Netanyahu. Agora, em Copacabana, algo que parece apoio a Netanyahu, inclusive várias bandeirinhas de Israel. Mas Copacabana, a gente sabe, é um reduto também de bolsonaristas, um reduto forte de bolsonaristas. Atenção, não acho que todo mundo que está em Copacabana é de extrema-direita, não. Mas é reduto bolsonarista. Aliás, tem até uma foto aqui, bem sintomática, dos dois. Cadê? Tem uma foto aí que eu mandei agora mesmo para a Laura. Aí, temos. Quando Bolsonaro esteve lá em Israel, está no Muro das Lamentações, foi chamado de brother, brother e mito pelo Netanyahu. Então, fica um pouco explicada essa história, né. Se unem aí. Se unem aí. Embora é um negócio que só mesmo o bolsonarista pode entender, que é o Bolsonaro posar para a foto ao lado de Netanyahu e, pouco tempo depois, receber oficialmente uma neta do ministro de Hitler, de Adolf Hitler, que é a Beatrix, e dar a ela todas, prestar a ela todas as homenagens, ela que é neta e é líder do partido, de um partido neonazista na Alemanha. Não bate nessa convicção a favor de Israel e esse amor por um parente de um nazista ligado a um partido neonazista. Aí você tem aqueles caras fazendo, assim, né, o símbolo supremacista, né. Não pode a gente nem replicar, né. É bom nem fazer, Chico, porque esses direitistas pegam o corte e começam a usar fora de contexto. O copo de leite, que é o símbolo dos supremacistas. A coroa de flores da deputada Zanatta. O secretário de Cultura fazendo um verdadeiro espetáculo. De Kebels, né. Exatamente. Então, você vê que é uma coisa completamente sem perna e cabeça, sem lógica. Ele abraça Netanyahu e depois homenageia nazistas. O pessoal dele aí, a outra aí com uma coroa. Que ela disse que é uma homenagem à Oktoberfest, mas nós sabemos que não tem muito a ver, não. Olha só. Essa coroa de flores dela, os nazistas, as meninas costumavam receber Hitler com ela. Informação que acabou de sair. É uma informação positiva, né. O senador Jax Wagner, líder do governo do Senado, disse que o grupo de brasileiros deve sair, sim, amanhã de Gaza. Então, mais uma liderança, né, afirmando. É, pela primeira vez uma liderança de governo afirmando, né. Exatamente. Líder de governo no Senado. E é uma liderança, gente, de muito peso. Toda vez que você vê uma situação complicada aqui em Brasília para o governo brasileiro e que precisa ser resolvida, Jax Wagner aparece na cena. É porque a coisa está se resolvendo. É uma liderança de muito peso, de acesso direto ao presidente da República. Então, se Jax Wagner está falando isso, é porque ele realmente teve informação mais firme, mais segura, de que os brasileiros devem sair mesmo amanhã. É, e a gente torce e fica na esperança, né, de acordo com o Jax Wagner, vai ser aquele avião que está lá no Cairo, né. Um avião presidencial que já está lá há um tempão, inclusive, esperando pelos 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza. Então, agora a gente tem uma informação oficial dizendo que os brasileiros devem sair na próxima lista, gente. Excelente notícia, né. Excelente notícia. Vamos esperar. Um ufa em meio a tanto, a esse festival trágico da guerra. É isso. E também estou acompanhando aqui, minuto a minuto, das informações do Al Jazeera. E tem uma informação interessante, porque a gente estava falando agora há pouco a respeito dos Estados Unidos, né, Chico, Zielô. E um analista que foi ouvido pelo Al Jazeera, enfim, que tem feito uma cobertura importantíssima, né, a respeito da guerra de Israel contra os civis palestinos, dizendo que o Partido Democrata, lideranças dentro do Partido Democrata, tem se mobilizado, que está em mudança em relação ao apoio a Israel, né. Então, tem um grupo apartidário que procura mobilizar os eleitores muçulmanos dos Estados Unidos, estou acompanhando aqui a notícia agora do minuto a minuto do Al Jazeera, dizendo que o apoio a Israel dentro do Partido Democrata está mudando antes das eleições presidenciais em 2024. Ele disse que não está claro se essas mudanças vão resultar numa mudança real das posições partidárias, o que eu duvido muito, mas que pode resultar em fraturas internas dentro do partido. Ele disse o seguinte, o Partido Democrata é um partido muito grande, diversificado e está evoluindo, apontando que tem inclusão de membros de diversas comunidades, como comunidades latinas, negras, árabes, muçulmanas, entre outros. Então, essa apuração do Al Jazeera aqui que eu acompanhei agora. Achei interessante isso, porque as eleições dos Estados Unidos estão realmente se aproximando e talvez a gente tenha alguma... É que, né, Elô, normalmente para os Estados Unidos, para as eleições dos Estados Unidos, essa questão externa não impacta muito, né, pela experiência que você tem morando lá tanto tempo. É, mas ontem você chamou a atenção para aquela imagem das mãos de sangue nos muros da Casa Branca. Existe, olha, você tem ali no parlamento, você tem a Rashida Taibbi, que é palestina, você tem a Cori Bush, que é uma mulher negra, que tem feito uma campanha na internet incessante contra o genocídio, dizendo que já é hora de mudar. Então, existem alguns elementos, aí está a foto, né, vocês têm alguns elementos dentro do Partido Democrata que são mais representativos dessa camada da população, porque existe uma identificação, a população negra dos Estados Unidos começa a se identificar cada vez mais com a causa palestina, dos excluídos, dos oprimidos, então existe uma conexão. E essas mobilizações, essas manifestações de rua, começam a pressioná-la mais à esquerda do partido, que nos Estados Unidos é até difícil falar esquerda, né, mas vamos lá. Para o que eles consideram à esquerda do partido, eles estão sendo mais pressionados a mudar de posição e se divorciar desse discurso do presidente Joe Biden, representante máximo do Partido Democrata no momento, né. Então, vai começando a haver essa fissura e é preciso investir a sociedade dos Estados Unidos, interessada na paz, interessada no fim dos genocídios, precisa investir cada vez mais nessa fissura e provocar uma ruptura cada vez maior desses setores que estão entendendo o momento histórico em que a gente se encontra e questionar esse apoio irrestrito a Israel, que não pode existir, ainda mais um governo de ultradireita, que foi o que o Biden precisou combater para se eleger. Não faz o menor sentido político essa associação intensa, unha e carne, do governo de Joe Biden com o governo de Netanyahu. É, mas ontem eu vi uma notícia de uma pesquisa nos Estados Unidos que na corrida para a Casa Branca, o Biden estaria perdendo agora para Donald Trump. Ele lidera em estados decisivos, né, o Donald Trump. Exatamente. E a diferença grande, a diferença que diminui, fica um pouquinho melhor para os democratas se a candidata fosse a Câmara Harris, a vice. Mas ainda assim não ganha. Mas ainda assim não ganha. Eu não acredito nisso não, eu não acredito nisso não, acho muito cedo para falar e ela é péssima candidata, seria um desastre. Elô, isso é uma pesquisa que foi feita agora nos Estados Unidos, eu não tenho a fonte aqui, mas é coisa séria. E apresentaram um terceiro nome que não existe... Pesquisas publicadas pelo New York Times e pelo Siena College. Está vendo? Apresentaram um terceiro nome do Partido Democrata, mas que não é nem o Biden, nem a Câmara Harris, um nome, se apresentassem um outro nome. Aí vencem do Trump. Quer dizer, qualquer outra coisa que venha do Partido Democrata, que não seja Biden ou Câmara Harris, vencerá a eleição. Venceria, se fosse agora. Talvez isso faça também o Biden assustado, dar uma recuada. Exato. Olha, tem mais aqui. Eu acho que mais do que recuada, ele se tivesse um pingo de interesse pelo futuro político do país, ele teria um gesto magnânimo de Leonel Brizola. E veria quem é o candidato que tem chance de ganhar de Donald Trump. Porque se tem algo que os Estados Unidos precisam evitar, é esse abismo de uma reeleição do candidato de extrema direita, Donald Trump. Então, eles precisam encontrar um nome. Encontrar o nome certo e investir nesse nome para ver se conseguem garantir que Trump não se reeleja. Gente, nós vamos voltar a falar da informação a respeito dos brasileiros, né? Porque é uma expectativa muito grande de que esses 34 brasileiros consigam sair amanhã da faixa de gás, amanhã dia 8, quarta-feira. Informação que foi confirmada pelo Jacques Wagner. A gente, inclusive, tem as informações da reportagem que a nossa produção separou para colocar aqui. Essa informação é a primeira vez que a gente tem uma autoridade brasileira e do governo federal, né? O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que é do PT da Bahia, informando que o grupo de 34 brasileiros que está na faixa de gás vai deixar o território amanhã pela fronteira de Rafá, que é por onde eles devem se deslocar para o Egito, vão ser trazidos pelo avião presidencial, perdão, que está no Cairo nesse momento. Então, o Jacques Wagner disse que foram feitas diversas, várias negociações para liberar os brasileiros e que ele recebeu essa notícia da liberação do grupo mais cedo. Ele estava na sessão de votação da reforma tributária, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou, inclusive, a PEC da reforma tributária, que eu noticiei aqui no início do programa. Essa informação foi divulgada pela reportagem do portal UOL, foi a Gabriela Vinal, se eu não me engano, a repórter, que divulgou essa notícia agorinha, notícia que a gente esperava com muita esperança. É importantíssimo, né? Tomara que seja para valer amanhã. Tem que lembrar que é a última leva de brasileiros que estão lá. Foram retirados da Cisjordânia, onde a Elô estava. Quem estava em Tel Aviv, Jerusalém também, naquela primeira leva, acho que de oito voos bancados pelo governo Lula, pelo governo do Brasil. E tomara, Deus, que amanhã, finalmente, os brasileiros deixem... Olha, eu levo muita fé nessa informação, viu? Porque, como eu disse antes, aqui o Jacques Wagner não está falando isso de orelhada. Se ele está falando isso é porque ele ouviu isso de fonte muito segura. E acho que, com toda razão, a diplomacia brasileira está tendo o cuidado de não divulgar essa informação antes que eles estejam cruzando a fronteira, para não provocar nenhuma frustração. Imagina as pessoas que estão esperando que eles saiam. Ontem à noite, conversei com um amigo daquele Hassan, o que fica mandando as imagens para a gente, que apareceu ali cozinhando, fazendo a massa do pão e tudo. Então, eu conversei com um amigo dele e eles, de vez em quando, conseguem ter informação. Imagina, sai uma notícia dessa e eles ficam esperando ver o rapaz aí. Está ele aí, não é? Acho que é esse o Hassan, não é? Sim, acho que sim. É ele mesmo. O fato da charrete, né? Acho que sim, né? É ele mesmo. Isso, esperando o pessoal sair. Até porque o quanto eles já arrumaram essas malas, prepararam tudo direitinho, arrumam os trem lá, tudo arrumadinho. O pouco que eles têm também, né? Pois é, o pouco que sobrou, né? O que resta de... Olha, nós todos estamos esperando esse povo de braços abertos, né? Pelo amor de Deus. Nilza Moreira, que nos assiste, põe aqui no chat, que o Maurício Arruda acaba de me mandar. Nilza Moreira pedindo orações e pensamento positivo para que esses 34 brasileiros em Gaza se livrem daquele genocídio insano. Então, orações e pensamento positivo. Cada vez mais debaixo de bomba. Antes era assim, eles viam do quintal, ali da varanda, viam na rua seguinte, agora estão vendo quase em cima deles. Ou sai agora ou fica... Exatamente, Chico. Você se lembra, Chico, daquelas primeiras imagens que eles mandaram? Eles estavam na janela e viam as bombas lá, parecia assim, no fim do quarteirão, né? Aquela fumaça lá longe. Depois foi chegando mais perto. Depois a charrete saiu pela rua mostrando a rua toda quase destruída. É. Tudo no chão. É, Helô. E eles também ficaram numa escola, né? Então, o desespero deles para sair de lá deve ser... Uma escola lá no norte teve que ser esvaziada. E eles tiveram o transporte que foi até lá, não conseguiu sair no dia que o governo de Israel mandou sair porque estavam bombardeando, então não conseguiam se deslocar, teve que ir no dia seguinte, quer dizer, foi ainda... Virou uma saga, não, e tá na lista, não tá, todo dia aquele suspense, né? Todo dia é um suspense, né? A gente vê pelos vídeos da charrete albana, né? Que é essa jovem de 18 anos que a gente viu agora há pouco, gente, o olhar dela, um olhar de... Além, né, de toda a preocupação de estar lá, de cansaço, de exaustão, de não saber como é que vai ser o dia de amanhã, então, realmente... Não, e isso, e com o governo, com o Itamaraty, com o governo brasileiro numa posição de neutralidade. Imagina se tivesse alguma coisa mais forte até agora, sabe? Saiu... É isso que eu estou dizendo, talvez por isso, por isso o governo brasileiro... A espera, né, para um pronunciamento mais forte. O governo brasileiro não se manifesta de maneira mais enérgica, talvez por isso, por sabedoria, de que nós não podemos fazer nada que coloque a vida, pelo menos, dos brasileiros de isso, porque as outras já estão todas... Mas, mesmo assim, não gostaram de alguma coisa, Chico. Não gostaram, talvez, da posição do Brasil na ONU, alguma coisa desgostou. Não gostaram, o Netanyahu não gosta porque não é o Bolsonaro amigo dele. Saiu todo mundo, saiu a Indonésia, que é um país que não tem boas relações com Israel, saiu e não sai o povo do Brasil. É maluquista, tá? Muita gente aqui no nosso chat, assim... É, Filipinas, a Márcia Cunha nos lembrou. Sim, sim. Sabe? Então, não tem mais justificativa. Ou sai ou corre risco de vida, porque as bombas estão chegando, estão chegando em cima deles. Sim. Muita gente com mensagens de esperança no nosso chat, o que é muito importante, né, nesse momento que a gente está vivendo, a Maria Aparecida Balá de Roberto diz, estamos constantemente emanando amor e luz para todos em Gaza, né? Muita gente dizendo, imagina as pessoas que vão ficar lá, a Guacira Costa dizendo que queria recepcionar esses brasileiros na chegada, porque realmente, né, todos nós a gente está acompanhando isso realmente com o coração muito apertado. Não são brasileiros que estavam passeando na Palestina, em Gaza, não. São brasileiros que moravam lá. É, sim. Que moravam na... É o dia a dia da história. Há um número aqui, não sei se você está com esse número aí, né, inclusive são três palestinos que conseguiram algo como cidadania brasileira para sair. E 31 brasileiros, crianças que estão lá, que moravam lá, que tiveram que abandonar tudo que tinham, tudo, né? É, vão voltar para recomeçar a vida no Brasil, começa tudo outra vez. Espero que sejam recebidos aqui. Mas não é debaixo de bomba, é outra história. É, e que os brasileiros aqui deem, né? A turma do padre Júlio Lancelotti acolha mais esses brasileiros. Olha aí o grupo de brasileiros, quantas crianças, né, que vão voltar também, que têm direito... Vão sair das garras... Aqueles são os que vieram da Cisjordânia, né? Aqueles são os que já saíram com a bandeira, que estavam perto com a bandeira. É, exatamente. E que, né, os brasileiros, esses 34 brasileiros têm o mesmo destino que eles, que saíram comemorando. É até difícil, né? Porque eles devem estar exaustos, gente, depois de tudo que eles já passaram. Mas a gente espera que realmente isso aconteça amanhã. Eu queria trazer mais um vídeo aqui da organização Médicos Sem Fronteiras. Eles divulgaram um relato de um dos seus voluntários que está em Gaza, o doutor Nedal Abed. Vamos ver. Eu não tenho casa agora, porque eles deixaram minha casa. Eu não tenho nenhuma opção para ir fora para outras pessoas. O internet, o telefone e a comunicação estão descobertas, na noite. Então, nós estamos muito preocupados e muito preocupados com a bandeira. Você sabe, nós temos dificuldades nessa situação, porque a explosão é toda vez por nós. Eles me perguntaram, na verdade, em Manitá e aqui, para ser evacuado nesse hospital. E nós não, eu quero dizer, nós não podemos, porque eles não disseram onde evacuar e como evacuar nossos pacientes. Somado a isso, também acabou de sair uma notícia no Al Jazeera do Ministério da Saúde palestino, afirmando que o último ataque de Israel foi no bairro de Al-Shujaia, em Gaza, que fica no leste da faixa de Gaza, que deixou muitos mortos e que isso foi um novo massacre, de acordo com o Ministério da Saúde, que matou diversos palestinos, todos eles, mulheres e crianças. E eles foram levados para o hospital Al-Shifa, que é um hospital de referência ali na região, que a gente tem comentado muito aqui. É realmente uma situação de calamidade, que a gente assiste. O suspiro da Elô me representa. A gente está exausto. A gente fala da chegada da manhã, da saída da manhã dos brasileiros, né? E você vem com essa notícia e sabe que a cada minuto é fatal. É um balde de água fria a cada segundo. Espera uma hora, pode morrer, sabe? Espera duas, mais chances ainda, sabe? Então, é risco mesmo para valer. É, por isso... E sem contar que eles estão bombardeando a cidade onde estão os brasileiros agora. Então, a gente espera que eles consigam sair da faixa de vida. Essas poucas horas que restam, a madrugada lá e tudo, são fatais. E por mais que tenha colocado lá na lista e tal, que garantia pode se esperar do governo de Israel? Nenhuma. É, por isso... Um governo que bombardeia caminhão de ajuda humanitária, que bombardeia a caminhão de água, que bombardeia a ambulância. Exato, né? Ainda fala de liderança moral para os presidentes de universidades dos Estados Unidos. Que moral? Que moral tem esse governo? Nenhuma. Por favor. E apoio a quem, né? O genocídio, a continuar matando os palestinos. A gente já tem 10 mil mortos, gente. Até onde a gente vai chegar, né? Eu estou com o Elu. Eu acho que tem que haver pressão de todos os cidadãos, inclusive brasileiros, para que os governos de cada país tomem posições mais duras e deixem claro para Netanyahu e para Joe Biden, que eles podem ficar isolados da opinião pública. Os governos agem sempre sob pressão. Então, acho que a Elu está certíssima. Certíssima. 2023, né, Chico? Não é assim que se resolve nenhum conflito. Não é possível. Não pode ser. Não pode ser. A humanidade não evoluiu nada? Só em matéria de técnica e ciência? Como ser humano, a gente não evoluiu nada para estar se vendo nessa situação? Não, isso é inaceitável. Não pode ser assim. Decididamente, não pode ser assim. A gente não pode esperar a história cobrar, né, Elu? Eles estão morrendo agora. Cadê aquela humanidade que prometeram? Cadê aquela humanidade que prometeram que seria bem melhor depois da pandemia no mundo inteiro da Covid? Cadê aquela humanidade? Eu só vejo pior. Isso, Chico. Não tem humanidade nenhuma. Boa. Não veio, não veio. Não até agora. Da mesma maneira que a gente lamenta a morte de inocentes, de crianças em kibbutz, na tal festa rave, naqueles ataques do ramado, daquela mesma maneira a gente condena as milhares e milhares de mortes que estão acontecendo agora na Palestina. Quantos vão precisar morrer para Israel se sentir vingada daquelas mortes cometidas em seu território? É a vingança? O que é? O que é isso? Isso está escrito em algum preceito judaico, na Torá, em algum lugar? Tem alguma coisa que justifique na cabeça de um judeu pro Netanyahu isso que está acontecendo agora? Até quando? Olha, Chico, eu acho que é exatamente esse o ponto. É separar a religião da política, porque isso não é feito em nome da religião. Isso é feito em nome de um plano político que não é novo, que está em andamento já há algumas décadas, a ocupação do território, a aterrorizar os moradores palestinos e tomando pouco a pouco as áreas em que eles estão vivendo. Isso é um plano, isso não é a religião judaica que está fazendo. Quem está fazendo isso é o governo de extrema direita de Benjamin Netanyahu. E ele vem levando esse plano há muito tempo. Ele é o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel, é o que passou mais tempo no poder. Ele sai um pouco, voltou, se você somar tudo, ninguém nunca ficou no poder esse tempo todo. E ele nunca quis a paz, ele nunca quis um Estado palestino. Ele quer anexar esses territórios e quer expulsar os palestinos da sua vizinhança. É isso aí, Lô. É isso aí, Lô. Você falou plano político e, claro, por trás do plano político, os interesses econômicos. E pensar que esse senhor da guerra esteve quase preso, quase foi preso, foi um erro da história não ter Israel, não ter prendido ele naquele momento que ele estava sob acusação. E com 86% de rejeição entre o povo judeu. Olha, eu ouvi um eco aí, pena que ele não foi preso, hein? Eu ouvi um eco aí de alguma coisa aqui no Brasil, hein, Chico? Pena que ele não foi preso. Pois é. O eco no país inteiro. É. Então, cuidado, não demore a prender certas pessoas. A história cobra muito depois. Pois é. É isso, Lô. Isso. Querida, obrigada. Até amanhã. Seguimos forte aqui na resistência, né? Vamos lá. Mais um dia. Até amanhã, pessoal. Bom, gente, vamos voltar a olhar para o Brasil agora de novo, porque a gente tem aqui também nossa situação bastante difícil. 200 mil pessoas em São Paulo ainda continuam sem luz, gente. Que escuro. Isso tudo ainda? Exatamente. É muita gente, né? 200 mil casas. É, diz... 200 mil casas, se você colocar casas e estabelecimentos comerciais, se você colocar a média de quatro, cinco pessoas, é quase um milhão, né? Se bem que eu vi agora há pouco uma entrevista, saiu na Globo News, no estúdio, do presidente da Enel, eles gostam que fala Enel, eu falo Enel, é Enel aqui em São Paulo, e vocês acreditam que ele culpou as árvores? Sim. São as árvores, porque as árvores caíram. Ah, mas demorando para sobrar para as árvores. O governador Tassísio fez coro a ele, o problema é arbóreo. Arbóreo. Anota essa palavra. Eu me lembrei daquele meme que saiu há muito tempo, saiu muitas vezes nas redes digitais, né? Jesus e a jardineira. As árvores somos nóses. É, as árvores somos nóses. Nós, cidadãos, somos as árvores. As árvores. Entendeu? As árvores, somos nóses. Tanto somos nóses que o prefeito de São Paulo, o senhor Ricardo Nunes, chegou a falar de achar um imposto, uma cobrança de alguma coisa para que você possa fazer os fios subterrâneos. É. No enterramento, né? É enterramento. Para resolver, porque os fios, é que a gente todo mundo sabe, né? Os fios ficam em cima dos postes e fica aquela coisa emaranhada de fios. Inclusive, os fios ficam porque a Enel aproveita para alugar a companhia de internet, a outras companhias, a companhia de telefone. Então, não é também à toa que fica. E não acertaram na hora da privatização, da concessão, acertaram da companhia assumir esse investimento porque é para dar lucro, os caras querem lucro e mais lucro. Essa Enel não pediu sequer desculpa. Não. O presidente disse que é solidário, não sei o quê, mas a palavra desculpa não saiu nem em nota de repúdio. Não, ao contrário. Ao contrário, exato. O presidente mundial da Enel, que a Enel é uma empresa italiana, com forte participação do governo italiano, ele disse que não tem nada que pedir desculpa não, que é isso mesmo, uma chuva dessa. Agora, porque não está no escuro, porque o que deveria acontecer é o socorro imediato para restaurar a rede elétrica. Ontem eu passei ali na Avenida Giovanni Grom, que é aqui no Morumbi, ao lado da comunidade Paraisópolis, são quase 100 mil pessoas, as pessoas não suportavam mais perder tudo que tinha em geladeira, isso, e a gente pobre fecharam a Giovanni Grom, que eu fiz até umas imagens, vocês estão aí. Aí, essas imagens eu gravei ontem à noite. Ali conseguiram abrir aquela passagemzinha, essa rua que você viu ali, desce para Paraisópolis. Isso é na Raposo Tavares, não é? Não, isso é na Giovanni Grom, que é no Morumbi. Ah, na Giovanni Grom. Agora, curioso, eu estava observando, é que toda a área à direita aí, que é a Paraisópolis, estava um breu à noite. Agora, os prédios do lado de cá, que são os prédios mais ricos, inclusive onde estava o meu apartamento, todos já estavam com luz. O técnico chegou mais cedo lá naquele condomínio, não é? Chegou. De um lado tem, do outro não tem. De um lado pobre não tem. E tem protesto acontecendo agora também. Bem, esse da Raposo Tavares que eu falei, que é outra imagem que a gente vai colocar agora aqui, na altura do quilômetro 32, na altura de Cotia, tem manifestantes ali também. Falando do apagão ainda, né? Porque desde o início, 4 milhões de pessoas chegaram a ficar sem energia em todo o Estado. Então, as pessoas estão se manifestando contra a Enel. Agora há pouco, né? Porque ainda estava claro o dia e agora já está anoitecendo. Mas essa imagem foi agora à tarde. Aquela que eu fiz, tinha até o som que a gente não pôs, dos moradores ali protestando. Queremos energia. Aí, põe aí, aumenta o som. Até uma notícia boa aí é que a polícia estava lá e não baixou o pau, não. Só observou. É, porque só faltava ficar sem luz e com a polícia no lombo, que é o que costuma ser. É o que costuma ser. E daqui a pouco, se o Tarcísio continuou com esse plano maluco de privatizar a Sabesp, vai ser sem água, sem luz e com a polícia com porreto na cabeça. Chico, mas a Sabesp está recebendo críticas à privatização da Sabesp, depois desse episódio, até de bolsonaristas, como o Fábio Vazgarten e outros. Agora é bom esse pessoal ficar de olho. O governador lá de Minas quer privatizar a Semiga e a Copasa, a de luz e de água, o Zema. Todo mundo com olho grande em cima. É, Chico. Cara, privatização é quando, sei lá, tem 10 fornecedores, você privatiza e fatia e fica 10 fornecedores que vão competir entre si. Vá lá, vá lá. Eu sou contra, mas vá lá. Mas se privatizar, monopólio por monopólio, eu só posso comprar energia dessa tal de Enel. Eu só posso comprar água dessa tal de Sabesp. Você dá na mão de um só, gente, é um desastre. Eu me lembro lá em Minas, no Araxá, Araxá fica ali no Tanque Mineiro, a instância hidromineral, um grande hotel que foi feito na época que era para ser cassino, um grande hotel, grande hotel de Araxá. Era um absurdo, eu achava um absurdo aquele hotel, era um Estado. Era um outro Estado, tem que administrar um hotel. Então, privatizaram o hotel, mas uma vez privatizado, você pode ir para outro, você não precisa ficar lá. Exatamente, você não tem um hotel só. Agora, quando você privatiza o serviço básico, como água, como luz, aí você é obrigado. Quer dizer, o cara não pega só a empresa no colo, não. O grupo econômico que comprou, para quem foi privatizado, sabe que tem o consumidor obrigatório. Rapaz, os caras têm, eles têm 22 milhões de consumidores no Estado de São Paulo. Isso é um tesouro, é uma mãe, que se você deu, inclusive para levar dinheiro para o governo italiano, não fica aqui o dinheiro. Desde que privatizaram essa Enel aqui, ela deu um lucro três vezes maior, acho que de 2018 para cá. Três, subiu três vezes o lucro dela, 300%. Acontece que, ao mesmo tempo, eles cortaram mais de um terço, 36% dos empregados. Aqueles que, na hora que a luz caía, consertavam a coisa. A turma da Eletropaulo que ia lá, que estava lá na Copa da Árvore, que estava lá no guindaste, e a turma que resolvia foi mandada embora. Olha o que aconteceu. Pois é. É, gente, pois é. As árvores somos nós. Nós, nós. Bem lembrado, Chico. Olha, gente, a gente só assim, para a gente conseguir, né, desfilar um pouquinho. Mas vamos falar de assunto sério aqui, porque o desembargador Ney Belo reformou a sentença que tinha absolvido, sumariamente, o do crime de racismo, o Felipe Martins, você lembra dele? O assessor especial para assuntos internacionais do governo, de Jair Bolsonaro. Numa sessão no Senado, lá em 2021, o Felipe fez aquele gesto típico dos supremacistas brancos, que a gente não vai replicar aqui. Olha lá. É, aí. Aquilo ali, os três dedos simbolizam um W e a mão... É o tal do White Power, né? É. Poder branco. É, poder branco. É coisa da Ku Klux Klan, é coisa de Bolsonaro, é coisa de Netanyahu, é coisa de nazista. Isso que ele está fazendo aí, isso é conhecido como dog whistle, apito de chamar cachorro. Porque é o seguinte, ele é um sinal que ele faz para dizer para a sua tropa, né, ó, estou aqui no poder, vocês entenderam o sinal? É isso. É, então, esse juiz, né, da 11ª Vara Criminal do Distrito Federal, encerrou o processo por entender que esse fato, narrado na denúncia do Ministério Público, não constituía crime. É isso, Guga Noblá, boa noite para você. Salve, Guga. Opa, estamos sem som de Guga. Liga o seu som, Guga. Estamos sem... Mas está ligado, está ligado. Agora está. Ah, está? Ótimo. Pois é, meus queridos chicos, minha querida Gabi, esse gesto, a gente passa a imagem, pode passar de novo, se der, é patética a desculpa do Felipe Martins para tentar justificar esse gesto, que é um W com um P de White Power, um gesto que todo supremacista branco reconhece. E ele, para tentar justificar, disse que estava arrumando a lapela. Olha, é uma cena que não tem como ser justificada com lapela. Não tem lapela, só se a lapela for invisível. Ele não está arrumando nada. Ele está claramente fazendo um gesto ali, que foi, claro, identificado como um gesto supremacista. O primeiro juiz de Brasília, ele arquivou, disse que não tinha prova de que, de fato, era um gesto supremacista. E aí veio o desembargador Neibello, que resolveu reformar aí toda essa sentença e colocar de novo essa questão para ser julgado. Ele vai ser julgado novamente, o Felipe Martins, pelo crime de racismo, enfim, que o Ministério Público está imputando a ele. Vamos ver se ele depois vai conseguir mais uma vez escapar da justiça. Mas, no momento, ele voltou a ser réu e é isso que está acontecendo por hora. O sujeito aí em questão, esse Felipe Martins, é o mesmo que fez aquela minuta golpista, que entregou uma minuta golpista para o Bolsonaro apresentar para os comandantes das Forças Armadas. Aquela minuta foi feita por um advogado, que foi levado ao encontro de Jair Bolsonaro, por ele e por Felipe Martins. Então, ele tem também, nas costas dele agora, essa história de participação no golpe de Estado. E ele tem também, o juiz colocou, inclusive o Ney colocou na decisão de hoje, outras situações onde fica claro que ele se vale de gestos ou de lemas que são lemas fascistas, enfim, que são lemas supremacistas. Aí, ele enumera três lemas que foram usados pelo Felipe nas redes sociais. Uma, ele escreveu no Twitter aquela expressão Deus Vult, depois que o Bolsonaro foi eleito, que foi usado pelo Papo Urbano II para decretar as cruzadas. Está decretada a nova cruzada, Deus Vult. Ele foi lá e usou a expressão também, ou seja, como se a eleição do Bolsonaro fosse dar início a algum tipo de cruzada cristã. Ele também usou o lema da ditadura do Francisco Franco, o ditador espanhol. Ele usou aquele lema que é o Ya hemos passão, já passamos, que era uma resposta àqueles que diziam que o Franco não passaria, não passarão. Então, ele usou um lema também, usou um lema franquista também. E tem outro que ele usou, que é um do poeta romano Lúcio Ascio, mas que virou um dos lemas de um grupo neonazista alemão, o Combate 18, que é em português, eu já vou dizer porque é em latim, mas em português significa que odeiem desde que temam. Ele também usou isso em uma rede social dele. Então, ele numerou, portanto, o juiz esses três casos e associou ao gesto onde ele tenta justificar, como se estivesse arrumando uma lapela, mas isso aí, obviamente, não engana ninguém. Esse lema do Franco, já hemos passado, já passamos, é uma resposta à militante antifranquista republicana, a Dolores Ibaruri, que gritava como lema... Não passarão. Não passarão. Não passarão. E depois, então, Franco, já hemos passado. Para que juiz atento, porque é um juiz que foi atrás dos rastros do bolsonarista, o que ele havia escrito, que possível associação teria com esse gesto supremacista, um juiz que fez um trabalho sério de investigação, que fez um trabalho além do dele, investigou, foi atrás, procurou saber quem era realmente o sujeito. Ô, Guga, eu queria pedir para você trazer rapidinho também mais uma notícia. A gente está quase encerrando, mas tem uma história aí do ministro do Esporte, o André Fufuca, que substituiu a Ana Moser. Ele indicou o número 2 no comando da pasta. Quem que é? É o Antônio Paulo Vogel de Medeiros. Quem é o Antônio Paulo? Aí o pessoal já está preocupado. Será que o Fufuca está de fufucagem? Colocou como número 2 agora da pasta dele alguém que trabalhou com Weintraub, que foi ligado ao governo Bolsonaro, que trabalhou também na Casa Civil do Braga Neto. Mas ele vai além. O currículo do Antônio Paulo Vogel pelo menos vai além. Ele tem também no passado dele uma atuação ali, por exemplo, ao lado do Fernando Haddad. Ele passou pela prefeitura do Haddad. ficou ali como secretário adjunto de Finanças, ao lado do Haddad, na prefeitura dele. Portanto, ele já atuou também no governo da presidenta Dilma. Ele também já teve uma participação no governo da presidenta Dilma. Então, ele não é alguém completamente avesso. Ele tem também uma ponte com o PT. Não é um bolsonarista raiz, digamos assim. É alguém que fez carreira ali sempre com essas indicações políticas, mas é alguém que passou por vários partidos políticos e que tem currículo. Ele é graduado em Economia pela UFRJ. Ele também é graduado em Direito pela UNB. Enfim, tem pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. E é alguém, portanto, que tem ponte com os dois lados, digamos assim. Mas, claro, quem passa pelo governo Bolsonaro acaba ficando com a reputação manchada. É muito difícil se desassociar daquele governo. Vamos ver como será o trabalho dele como número dois de uma pasta que tem como o principal nome, Fufuca, que é alguém que está ali por fisiologismo, por indicação política do centrão. Alguém que não goza da confiança da imprensa. Alguém que, aos olhos da imprensa, está ali só por um interesse pessoal. Então, é difícil fazer parte também de uma pasta que tem o Fufuca como o principal nome. Mas, enfim, pelo menos ele tem uma passagem também por governos de esquerda. Como é que chama o cidadão que foi escolhido? Como chama? Antônio Paulo Vogel. Antônio Paulo Vogel. Alguém não sabe o que é, faz assim, que apita ele toca. O cara fala, qualquer um que tiver a mão. É um sujeito eclético, não é? Dá a serviço de qualquer um. Que apita ele toca. Qualquer um que tiver fácil aí, vamos nessa. Pois é, gente, pois é. Bom, vamos nessa. Mas, pelo menos, gente, mas pelo menos, olha, em benefício dele, quando ele foi, quando ele entrou no lugar do Weintraub, tinha, ele estava tentando derrubar o Weintraub e as cotas raciais para pós-graduado. E ele foi contra isso. Ele conseguiu anular essa iniciativa do Weintraub quando ele virou ministro ali, assim que o Weintraub saiu. Antes de entrar o Milton, ele ficou ali como interino e pelo menos ele fez isso. Então, isso aí vai, isso aí é um ponto positivo, pelo menos, para ele. Já não, livra a cara dele de verdade. Isso aí já dá uma livrada boa. Isso aí, Guga, meu querido. Até amanhã. Um beijo para você. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos agora para o Sinapse CL, gente. César Calejão e Roberto Garcia, vem aí e a gente se vai, né? A gente se vai fechando a ciranda na terça-feira. Hoje temos. Insistimos na paz. Insistimos na paz. A paz acima de tudo. Pois é, chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário de Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme de Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma. Tchau. 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 Tchau.